Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Bom dia! Hoje é dia do zootecnista. Parabéns a esses profissionais tão importantes no setor. E hoje o Ligados e integrados tem dicas sobre fluxo de caixa. Importante, hein? E também muitas notícias. Vamos direto a elas. Dois frigoríficos estão fechados e dois operam com capacidade reduzida no Rio Grande do Sul para o controle do novo coronavírus. Faz dez dias. Tempo que, segundo as associações de criadores de aves e suínos, levaria ao abate e para descarte mais de quatro milhões e meio de aves e cinquenta mil suínos. Diante do fim do prazo, vamos saber como está a situação por lá com o secretário de Agricultura do Estado, Covate Filho. Bom dia, secretário! Bom dia! Bom dia a todos! Obviamente mandando um abraço especial aos zootecnistas pelo seu dia. Obrigado! Eu agradeço em nome deles. Secretário, que situação complicada essa para se controlar, né? As indústrias aí com operação reduzida ou até fechadas, né? E ao mesmo tempo a gente tendo que controlar, no caso, o vírus e também continuar a produção para o Estado continuar seguindo, né? Como é que está o trabalho por aí? É verdade. Aqui no nosso Estado, e é bom que se diga, a gente já superou a marca de duzentas e sessenta pessoas que foram contaminadas e trabalham nos frigoríficos, por isso essas ações. E claro que nós também estamos fazendo uma mobilização junto com a Secretaria da Saúde, com a Vigilância Sanitária, com o Ministério Público do Trabalho, que impetrou essas ações até para o fechamento e também restrição dos trabalhos nessas plantas frigoríficas, para junto com a gente amenizar esse período que elas estão fechadas e criar esse ambiente de segurança para que as próprias empresas e os seus trabalhadores voltem a trabalhar de forma normal, mas com toda a segurança para tentar conter essa situação do coronavírus. Eu sei que desde o primeiro dia vocês têm se reunido quase que diariamente para tentar fazer o melhor nessa situação, né? E como é que estão, no caso, os outros atores dessa situação? Justamente o Ministério do Trabalho, os trabalhadores, como é que está todo mundo reagindo, hein, Covati? Na verdade está todo mundo com uma preocupação e de forma de apreensão. Tanto o próprio Ministério Público do Trabalho tem a consciência que à medida que um fechamento de uma planta frigorífica pode trazer vários prejuízos, tanto econômicos, mas principalmente para a agricultura, nós como Secretaria da Agricultura também estamos apreensivos, para que isso seja liberado de forma rápida e objetiva e por isso que nós criamos um grupo técnico para analisar cada caso. Quem seria esse grupo técnico? A Secretaria da Saúde, o Ministério Público do Trabalho, Secretaria da Agricultura e Procuradoria Geral do Estado. Junto com as empresas nós vamos detalhar todos os requisitos que elas têm que cumprir e os prazos para se fazer isso. E junto nesses prazos, com um diálogo que há essa possibilidade, a gente vê todo mundo à disposição para se resolver de uma forma mais efetiva, a gente vai conseguir reabrir essas plantas. É bom que se diga que as empresas estão dispostas e já estão fazendo investimentos, desde compra de equipamentos e até algumas obras estruturantes dentro das plantas frigoríficas, para atender esses requisitos e logo, logo a gente criar esse ambiente para a volta das atividades de forma normal. É importante também, como tu falou, desse não abate desses animais. O Rio Grande do Sul, como Secretaria de Estado da Agricultura e também o próprio governador, não quer chegar a esse momento de fazer o abate sanitário que se chama. Então nós estamos fazendo toda uma remodelação e também contando com as empresas para fazer a distribuição desses animais para que outras plantas frigoríficas possam abrater. Pois é, isso que eu ia perguntar agora. Teria como evitar, no caso, esses abates? Então, seria uma redistribuição desses animais para que não ocorra isso? A gente está trabalhando com as empresas. Hoje, nesse momento, eles estão conseguindo se organizar internamente, mas vai ter um momento que, se acaso continuar por mais alguns dias, pode se criar esse ambiente para o abate sanitário. Por isso que nós temos esse delay, vamos dizer assim, nesses próximos dias, a gente já faz esse alinhamento. Como tu falou, eu estou desde segunda-feira, desde o final de semana, com várias reuniões. Hoje, a gente está junto com esse grupo de trabalho com as empresas, para justamente dar esse ambiente, junto com o Ministério Público do Trabalho, alinhar para que, como estão em processos judiciais, acrescente-se ao processo todas as ações que as empresas fizeram, o comprometimento delas, do que elas vão fazer, já para possibilitar, nem que seja uma abertura prévia, ou também a continuidade dos trabalhos. Então, a gente está fazendo essa mobilização para não chegar a esse extremo, que é o abate sanitário. Só para o produtor saber e ficar, quem sabe, mais tranquilo, isso deve acontecer realmente em quanto tempo? Isso é nos próximos dias, até porque as próprias empresas estão comentando que não conseguem, até porque elas têm que fazer toda a retenção dos animais, têm um custo elevado para se fazer isso, têm que fazer e dar essa segurança para os produtores. Então, isso tem que se acontecer nos próximos dias. Hoje de manhã, a gente já tem algumas reuniões estatadas, vou dar o exemplo, no próprio município de Passo Fundo, onde a gente tem uma planta da Seara, a JBS, que está fechada. No município de Lajeado, a gente também está articulando. Então, nos próximos dias, nós queremos encaminhar a resolução, até com essa segurança passando, tanto para a empresa, mas para os produtores terem essa tranquilidade. Então, esperamos que essa semana a gente já faça esse encaminhamento. Secretário, então, muito obrigado pelas informações e um bom trabalho para você. Um abraço e bom dia a todos. E sempre que tiver informação, pode vir participar aqui com a gente, por favor. E para evitar contaminações e, por consequência, o fechamento de mais unidades de processamento de proteína animal, que é um dos setores considerados de maior importância para o governo federal, o Ministério da Agricultura elaborou um manual de recomendações com mais de 70 medidas a serem adotadas pela indústria. Entre as práticas de boa higiene, distanciamento social e a administração, quando se há suspeita de funcionário infectado, também tem orientações sobre o que a empresa precisa fazer na retomada do trabalho assim que essa for liberada pela Justiça. O documento está na capa do site do Mapa. A JBS vai doar R$ 700 milhões para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Desse total, R$ 400 milhões só para ações no Brasil. R$ 330 milhões vão para a construção de hospitais, ampliação de leitos, compra de testes, medicamentos, equipamentos médicos e insumos de higiene, além de doação de alimentos para 162 municípios do país. R$ 50 milhões vão ficar à disposição de entidades de pesquisa e tecnologia com foco na saúde. E R$ 20 milhões para as 50 organizações sociais. Todas as iniciativas vão ser coordenadas por Joanita Maestre Karolesky, eicio da Seara, que participou aqui com a gente, inclusive do Programa Especial das Mulheres, e vão ser auditadas pela Grand Thornton, consultoria global. A empresa de auditoria abriu mão dos honorários para contribuir com o programa social. E agora vamos nos planejar com o tempo por todo o Brasil com a Priscila Paiva. Bom dia, Priscila. Olá, Pablo. Boa quarta-feira para todos nós. Vamos começar com a cidade que você me pediu, Garibaldi, porque a gente vai ter outros episódios de chuva significativa. Lembra que a gente começou a semana falando de frente fria, uma nova frente fria? Pois é, entre os dias 13 e 14 agora de maio, com volumes até significativos. Para esta quarta-feira, um volume maior, tá? Em 24 horas, aí 20 milímetros acumulados. E aí se você somar com outros episódios de chuva que a gente vai ter entre a virada do mês, a gente tem em Garibaldi 62 milímetros previstos de chuva em 30 dias. E em relação ao frio? A gente teve frio intenso na semana passada, a gente teve a quinta-feira mais gelada do ano, né? O dia mais gelado do ano. E agora o que acontece? Lá para o dia 23 de maio, a gente tem uma nova queda da temperatura com 7 graus. Sem risco de geada por enquanto, mas a gente fica de olho, tá certo? Depois a temperatura mínima deve subir bastante, ficar em torno aí dos 17 graus e lá para meados do início de junho, cai um pouco também, mas fica a mínima superior a 10 graus, tá? Por enquanto a gente não vê risco de geada, mas tem que ficar monitorando a previsão para o Rio Grande do Sul bem de pertinho. Vamos falar de todas as regiões do Brasil? De 19 a 23 de maio, a gente ainda vai ter 15 milímetros de chuva em parte do Paraná e Santa Catarina. Isso vai ser bom para o milho segunda safra. Em parte do oeste de São Paulo, no mesmo período também vai chover, mas é uma chuva bem mal distribuída, porque é comum nessa época do ano a gente ter a diminuição dos totais previstos de chuva. No centro-oeste do país tem 15 milímetros acumulados, de 19 a 23 de maio, tá? E aí a gente observa que no Nordeste, depois da chuva forte que a gente teve na semana passada, no fim de semana, em parte ali da costa, em toda a região, na faixa aqui litorânea, 15 milímetros. E no interior da Bahia, tempo bastante seco. Para finalizar, a região norte do Brasil também, com volumes de apenas 15 milímetros, de 19 a 23 de maio, a única exceção é o noroeste do Amazonas, que vai ter ali 50 milímetros acumulados. Um bom dia e até amanhã. Obrigado, Pri. Até amanhã. E agora vamos continuar com as nossas notícias aqui. As exportações de carne suína, incluindo todos os cortes e também a in natura, totalizaram 72 mil e 800 toneladas em abril, informou a BPA, a Associação Brasileira de Proteína Animal. O número supera em 19%, o mesmo mês de 2019. Em receita, a alta é ainda maior, 31,9%, com 165 milhões e 200 mil dólares. No quadrimestre, o volume é 28,4% maior que os quatro primeiros meses do ano passado. A receita, impressionante, o Brasil arrecadou 53,5% a mais, com 650 milhões e 300 mil dólares. E agora eu vou sentar aqui para esperar você durante o intervalo, e depois tem aquele conteúdo técnico que você gosta muito para te ajudar aí na granja, hein? Hoje eu quero saber como está o seu caixa, isso mesmo, o caixa. Não, não precisa me contar quanto de dinheiro tem por aí. Está no azul? É o que importa. E se não está, aqui a gente ajuda como sempre. Então, até já. Ligados e integrados de volta agora para falar com você, empresário rural, hein? É, deixa o cargo de produtor rural um pouquinho de lado agora, respire e se inspire aqui com a gente nesses exemplos que a repórter Júlia Fabri trouxe para a gente. Olha só como é importante ser chato com as contas da granja, hein? Dá muito resultado. Vamos ver a reportagem comigo? Bom dia, Júlia Fabri. Oi, Pablo. Bom dia para você, bom dia a todos. Você que é proprietário de granja, se considera um empresário? Alguns produtores lá do Mato Grosso do Sul fizeram a lição de casa direitinho e estão colhendo frutos de uma gestão planejada e bem executada. Eles bateram um papo com o gerente de agropecuária Tiago Souza e compartilham ótimas dicas que você pode incorporar aí na sua propriedade e alavancar os lucros. A família Zimmer é integrada da Seara há 18 anos. O Jean e o seu Leonir possuem três núcleos de frango de corte, onde alojam 340 mil aves. Tiago, a ferramenta do fluxo de caixa é uma ferramenta muito importante que a gente utiliza aqui na granja, que é para saber qual que é a rentabilidade com base no faturamento e no custo de produção. E essa ferramenta, Jean, onde você pode ver os custos, pode ver o seu lucro, o que te sobrou? Ela é tão importante para vocês. E com isso, qual é o tempo que vocês usam ela? Todo mês, todo lote, uma vez por ano? A gente utiliza todo lote. Na verdade, todo dia, dia a dia, mas todo lote a gente faz o fechamento do fluxo de caixa do lote. E é muito importante para a gente saber com o que e o quanto a gente gastou, para a gente conseguir melhores oportunidades, por exemplo, no preço de insumos. Tiago, principalmente no núcleo como esse, quando o investimento é grande, a gente tem que ter os números nas mãos para conseguir juntar o banco com as nossas parcelas e ter uma lucratividade final para a nossa família. Já a família Bernarte é integrada da Seara desde 2008. Na mesma propriedade, o Fagner investe em diferentes culturas. A avicultura, com 540 mil aves e pecuária, entre 600 e 700 cabeças de gado. A vantagem da avicultura hoje é um giro rápido, capital de giro, capital de giro que a maioria é por conta da empresa, a cama de frango para a adubação e um espaço pequeno para a alta produção. Ótimo! E a pecuária, então? Quais são as vantagens que você vê na pecuária? A pecuária é a vantagem que na hora que você tem um boi gordo, igual a gente mexe com a cria, recria e engorda, a gente ter um boi gordo é um dinheiro imediato. Você vê que elas são conectadas, que uma pode auxiliar a outra ou não? São muito conectadas, porque como o giro da avicultura é rápido, às vezes a gente segura um boi para vender em uma época boa e mantém a fazenda com o dinheiro da avicultura. A família Lusa, integrada desde 2001, foi uma das pioneiras na região no investimento da energia fotovoltaica, a energia solar. O investimento foi pensado para reduzir custos de produção. A nossa conta hoje tem um custo apenas de 5%. A gente consegue reduzir 95% do nosso custo que a gente tinha e a capacidade dela hoje a gente gera em torno de 4 mil kW por mês. E manutenção, ela tem algum custo? Como que funciona? Bom, a nossa manutenção hoje é apenas limpeza. A gente apenas lava as placas quando não tem incidência muito de chuva e essa é a nossa manutenção de hoje. E ela perde capacidade durante os anos de produção de energia ou não? Bom, a gente tem uma garantia das placas de 25 anos e a partir do primeiro ano a gente já tem uma leve descendência de perca até esses 25 anos. Mas ela se mantém nos 80% até esses 25 anos de perca. O Seu e Luir Scariotti é integrado da Seara desde 2008. De lá para cá, os negócios dele só crescem. Seu e Luir, conta para nós como que o senhor chegou ao tamanho que está hoje aqui na sua granja. Tiago, a Seara me deu uma oportunidade em construção de 2007. Em 2007 nós começamos com dois barracões. 2008 para 2009 ampliemos para quatro. Três anos depois já fiz um recurso próprio. Hoje nós estamos com nove barracões. Já ter a planagem por décimo. Nós vamos quase para 340 mil aves dentro da propriedade aqui de 23 hectares. E Seu Scariotti, o que mudou de quando o senhor tinha apenas dois barracões? Quais são as vantagens para hoje com todo esse volume? O volume. O volume ajuda muito porque reduz custo. Eu tenho trator, eu tenho... O que depender de avicultura aqui, eu acho que tenho tudo. Então quais são os maquinários aí que facilitou para o senhor estar adquirindo com a ampliação da capacidade da granja? Queimador de perna, espalhador de cal, hoje trator, batidor de cama. É o prático que a propriedade precisa hoje. Eu estou completo. Já na propriedade da família Hoffman, são 230 mil aves alojadas, divididas em três núcleos. Eu entendo que as maiores dificuldades que a gente teve quando entrou no negócio em 2004, é entender e administrar a propriedade rural, a granja de frango, de produção de frango de corte, como um negócio, como um negócio que você tem, digamos, na cidade. Avaliando o custo, avaliando o momento de investimento, avaliando mão de obra, custo de energia elétrica, troca de equipamentos, que é uma coisa muito importante na nossa atividade, porque quando a gente monta o projeto, a gente sabe que cada equipamento tem uma vida útil, par de fornos, par de cortinas, e aí você saber o momento em que o equipamento, a cortina, por exemplo, já começa a te dar prejuízo na par de ambiência e diminuindo a tua lucratividade e a tua produção, e o momento de fazer o investimento para você trocar essas cortinas, por exemplo. Então isso é administração. Em comum, todos os produtores querem crescer ainda mais e continuar prosperando. Tenho um negócio na cidade, mas eu sou apaixonado por isso aqui, a terra, produzir, então para mim estar aqui produzindo e estar aqui acompanhando a minha produção, full time, digamos assim, eu tenho que ter uma escala de produção que compense eu estar aqui. Então acho que a lógica, eu acho que todo produtor tem a intenção de crescer, de ampliar a produção e conseguir produzir de uma forma mais eficiente possível. Que reportagem bem feita, hein? Lá na própria granja, pelos nossos produtores e extensionistas, muito obrigado, hein? E agora você sabe que a gente conversa com um especialista para tirar as nossas dúvidas, né? E hoje a gente recebe aqui o André Luiz Herter, que é especialista em sustentabilidade agropecuária. Bom dia, André. Bom dia, Pablo. Bom dia, meu amigo produtor integrado. Obrigado por ter vindo. André, conta para a gente um pouco sobre, até nessa parte da integração, né? O que vem da integradora e o que o produtor tem que comprar, para ele até saber aí o que tem que separar nessas contas. Exatamente, Pablo. O sistema de integração, ele se diferencia justamente por essa co-participação da agroindústria e do produtor integrado, né? Onde é grande parte dos insumos, talvez de maior custo, digamos assim, são entregues pela integradora, enquanto o produtor fica mais focado em sua gestão nos custos de produção inerentes à atividade da própria granja. Entenda-se substrato para a cama, material de aquecimento, energia elétrica, entre outros. O que já ajuda muito, né, André? Perguntei isso propositalmente, porque olha só, ele acaba lidando com menos produtos nessas contas, né? Então até eu diria que fica mais prático para ele trabalhar com o fluxo de caixa, né, André? E aí, no que geralmente um produtor pode errar, hein? Eu vi ali, por exemplo, na reportagem que tem alguns, né, com a produção diversificada. Isso, por exemplo, tem que ficar de olho, né? Exatamente, Paulo. Sempre importante na gestão das nossas grandes, da nossa integração, a gente ter a visão completa de cada atividade que compõe a nossa fazenda, sítio grande, como for, né? Para a gente conseguir apurar os resultados reais de cada atividade. Então ter muito claro o que custa para produzir um lote de frango, quanto que entra, quanto que sai de receita, né? E poder ter essa mesma margem de comparação com as outras atividades, seja o gado de corte, seja o gado de leite ou até a própria lavoura, né? Por poder saber exatamente o resultado de cada atividade dentro da grande. É legal, porque aí você vai saber, né, qual produção sua está realmente dando mais dinheiro, qual que você precisa ficar mais em cima, né? Talvez investir mais. E também tem uma outra questão aí, né, André? Que são as entradas de dinheiro, né? Tem a entrada primária, né, cada lote tem aí o seu lucro e também tem algumas outras entradas ao longo do ano, né? Como, por exemplo, compostagem. Perfeito, Pablo. Se sentem a várias atividades, elas comentem que compõem o fluxo de caixa. Isso é um ponto muito importante. Quando a gente apura as entradas, a gente dentro de um sistema de produção onde há coprodutos, eu tenho que computar essa entrada desse coproduto. Então, todo faturamento adivinho da venda da cama como fertilizante também tem que compor o fluxo de caixa. Afinal, ele é resultado da atividade de agricultura, né? E também uma dica muito importante, né, André? Separar as contas pessoais, né? Por exemplo, trabalha em família? Ah, mas essa família tem que ser tratada como um quadro de funcionários. E aí você tem que dar salários e não vai gastar com eles ou com você mesmo, além da conta, hein? Perfeito, Pablo. Esse é um desafio de todo gestor, né? A gente conseguir separar o que é a gestão da nossa empresa, a empresa própria grande, o que são gastos familiares, né? Essa segregação, ela tem que existir. E a gente recomenda sempre tratar a mão de obra mesmo que familiar como um salário, né? Para a gente conseguir quantificar quanto que a gente gasta e na sequência apurar o lucro. E aí sim trazer para dentro do fluxo de caixa da família. Eu acredito até, justamente pela questão de se receber muito da integradora, nem precisa de um contador para essas contas, né, André? Acho que dá para fazer sozinho ou em família, né? Exatamente, Pablo. Tudo vai da escala que a gente trabalha, né? Os antigos faziam isso, embora talvez de uma maneira mais rudimentar, mas com muita propriedade. Quando eles utilizavam o famoso cadeirinho, né? Onde se anotava tudo que se gastava e tudo que se recebia. Isso hoje em dia, com o ganho de escala nas propriedades, passou de uma maneira mais emocional. Um contador, um administrador e assim por diante. Mas o mais importante é sempre a gente medir. Porque o que a gente mede, a gente gerencia. Então o cadeirinho também serve como fluxo de caixa, desde que a gente esteja com os nossos custos devidamente apurados. André, muito obrigado pela sua participação, pelas informações e um bom trabalho para você. Muito obrigado, Pablo. Um ótimo dia a todos nós, um ótimo dia, produtores integrados. Valeu, até a próxima. E a gente continua esse clima positivo aqui. Que bom, né? Que bom que a gente tem tanto exemplo bom aqui nesse setor. E agora é com o quadro de Granja em Granja. A Granja representa, para mim, uma nova oportunidade de renda. Porque a gente só mexia com soja e milho. E os custos da lavoura estavam muito altos. Então, com a granja, a gente está podendo ter uma renda boa. Você não depende do tempo, né? O tempo, que nem na lavoura, você tem que correr tudo bem para você conseguir produzir e pagar as suas contas. Agora, a granja não. Você fazendo lá tudo certinho, você consegue colher um bom resultado. Vou estar ajudando a minha família. Tenho vontade de fazer mais uma para construir um futuro melhor aí para a nossa família. Eu tinha meu emprego fixo na cidade. Trabalhava na área da minha formação, no escritório de contabilidade. Até que o Eduardo, depois de conversar com o senhor, nessas viagens da vida que ele fazia de caminhão, ele se interessou pela agricultura e começou a pesquisar. Mas eu teria que deixar meu trabalho. Nós teríamos que nos mudar para o sítio. Nós vendemos nossa casa para a dívida ser um pouco menor e viemos para o sítio. E passado quatro anos e meio, hoje a gente olha para trás e vê que foi a decisão mais acertada que nós tomamos até hoje. Porque é onde a gente consegue ter um faturamento expressivo. Todo lote nós nos dedicamos como se fosse o primeiro. O relacionamento entre nós e a empresa é muito, muito bom. E a gente tenta, da melhor forma possível, acatar o que eles pedem e desenvolver aqui. E até hoje tem dado certo. E é por isso que nós temos a expectativa de, em um futuro breve, construir mais um barracão. Mas trabalhamos juntos, e juntos com os técnicos, com os supervisores. E a gente só tem a agradecer pela oportunidade que nós recebemos de trabalhar com a empresa e que nós queremos continuar somando, produzindo carne de qualidade, um trabalho bem feito, honesto, acima de tudo. E pedindo que Deus continue nos abençoando e abençoando a todos que trabalham na agricultura. Esse programa foi especial, hein? Com muita informação, histórias de superação, tudo para você se inspirar. Então, vamos fazer um belo dia. Tudo de bom, até amanhã, 11h30 da manhã, no Canal Rural. Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Tchau, 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 tchau Obrigado.